Pronto. Pronto. Filma bem no meio para ver se está bem centralizado. Bem no meio. Está certo? Não. Não sei. Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Oi Rosa, boa tarde. Oi Silvana. O que mais? Oi Ana, tudo bem? Esperar mais um pouquinho Agora que hoje o celular não dê nenhum tipo de problema, né? Eu acho que ele tá aqui no meinho Oi, Vera, tudo bem? Boa tarde A Rosa tá dizendo que hoje tá certo Ufa! Porque sexta-feira a gente ficou perdidinho Oi, Neide, boa tarde Oi, Teresa Nossa, quanto coraçãozinho, Diana Não, Diana não, é a Vera, né? É a Vera Quanto coraçãozinho, Vera, obrigada Oi, Valdilene A Vera hoje chegou bem empolgada, hein, Vera? Edine também te deu boa tarde Oi, Edine, boa tarde, tudo bem? Deixa o pessoal ir entrando Quem puder ir compartilhando, por favor Oi, Tânia, boa tarde, tudo bem? Ó, hoje a gente vai aprender essas bolhinhas aqui, ó, de gelatina, tá? Eita, quanto coraçãozinho! Assim eu gosto Deixa eu ver quem mais tá entrando pra gente iniciar Oi, Bel, boa tarde, tudo bem? Tá passeando, Bel? Hoje você tá assistindo de Piracicaba Vanderlei, boa tarde Bom, pessoal, vou começar iniciando Até que o pessoal vai entrando Oi, Edilene, boa tarde Vou começar, então, pelo meu bolo fake Passando a gordura vegetal nele Que aí é o tempo do pessoal ir entrando pra gente passar pras bolhas Gordura vegetal, aquela comum de mercado Fica na parte da geladeira Tem da marca Mesa, Vigor 500 gramas num tabletezinho Eu gosto de passar a gordura Porque a água fica deslizando Às vezes corre o risco de rasgar a nossa pasta americana A gordura dela é melhor Oi, Sheila, boa tarde, tudo bem? Oi, Edilene Passei alguém, Ti? Pro pessoal não brigar comigo que eu não tô dando boa tarde? Falei com todas? Acho que não, falou com todas A Neide Sai com o pano que eu deixo aqui em cima da prateleira Oi, Neide, boa tarde, tudo bem? Nossa, que bom, hein, Bel? Hoje tá só descansando Ó, então eu vou trabalhar com essa pasta aqui da Arcolo De 500 gramas preta Eu vou fazer o meu bolo Meio mais pra o retrô mesmo, né? Como o tema é pinap A pinap, ela já é mais antiga, né? Então eu já adiantei ela aqui, ó Que eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz Porque eu queria que ela desse uma secadinha Pra ficar durinha Porque ela vai passar um pouco do meu bolo, tá? Então por isso que eu já deixei ela adiantada Mas eu vou mostrar como que eu fiz esse corte Então como o tema é pinap Eu quero ele mais retrô mesmo Então eu vou cobrir o bolo de preto Com bolinhas brancas, tá? Poderia ser branco Com bolinhas, ui, rosa Pra combinar com o laço Mas eu tô tentando sair um pouco do rosa, né? Que anda todo mundo brigando comigo Por causa do rosa Então vamos pro preto hoje Ó, então eu vou abrir Primeiro a minha pasta americana preta Oi, dona Lourdes, tudo bem? Oi, Cíntia, boa tarde Ó, primeira coisa Tira a pasta da embalagem Ativa sempre bem a goma dela Quando a gente tira da embalagem Ela tá meia quebradiça, ó A gente vai ativar a goma dela Sovando pra ela ficar uma massa bem elástica Pra gente poder cobrir esse bolo Então, ó Sovando como se eu estivesse sovando um pão Sempre Pra não incorporar ar Eu não estico essa massa Eu só vou ativando a goma dela Na bancada Oi, Adal Diva Tudo bem? Oi, Gleice Boa tarde, pessoal Ó, então tô ativando bem a goma dela Olha como ela fica diferente De quando a gente tira da embalagem Bem elástica, né? Ativei bem a goma dela Vou abrir meu rolinho de polietileno E vou trabalhando em cima de um tapete de silicone Se vocês não tiveram, pode ser Um plástico transparente de cobrim mesa Ou pode ser também O que foi, amor? Você abre espaço aí Tô te ajudando aqui Não, você tá atrapalhando Eu sei Ó Ou pode ser Um plástico de silicone Ou aqueles plásticos transparentes Que a gente forra a mesa Ou pode ser aqueles Courino Que a gente usa O pessoal usa pra forrar sofá, né? Então vai em loja de sofá Pede um pedacinho Compre um metro Que também vai fazer o mesmo efeito Vou abrindo essa pasta Do meio para as pontas Alguém aí já fez balão de gelatina? Tão com vontade de aprender? Alguém já conhece a técnica? Oi, Valquíria Boa tarde A Valquíria tá ocupada E não tá assistindo suas aulas ao vivo agora Ela só assiste quando ela tem um tempinho depois Sério, Valquíria Mas ainda bem que fica tudo salva, né? Então depois você pega Ó Sempre puxando do meio para as pontas A Delcimar tá assistindo lá de Portugal Ela disse que adora suas aulas Oi, Delcimar Obrigada Compartilha pro pessoal aí também ter acesso Acho que eu tô meia rouca hoje, né? Só o tempo dar uma esfriadinha Aqui em São Paulo fez bastante frio esse fim de semana Ó, então Abri a minha pasta O meu bolo já tá preparado para receber Vou Aplicar No isopor que já está com a gordura, ó Trago a pasta pra cima do bolo Me preocupo primeiro em grudar essa parte de cima E essas laterais pra não rasgar as quinas Sempre gruda a primeira parte de cima E as quininhas, ó Pra gente não ter preocupação Depois que a gente tira essas preguinhas que fiquem em volta, ó Então com a mão super leve Vai tirando devagarzinho Colando elas no bolo A Gleice tá dizendo que ela já se arriscou a fazer um globinho de Natal Não entendi A Gleice disse que ela já se arriscou a fazer um globinho desses de Natal Ah, que legal, Gleice A Dinê tá perguntando qual o tamanho desse isopor Esse tem quinze Eu abro com uma pasta de quinhentas gramas Sabendo que eu vou ter muita sobra, ó Porque aqui ele cobre um bolo de mais ou menos vinte centímetros Mas eu gosto dessa folga De ter uma tranquilidade pra me trabalhar Não ter aquela coisa muito contadinha no bolo Então eu gosto de ter essa sobrinha mesmo Mesmo que depois eu corte e guarde Eu gosto de trabalhar sempre sobrando, tá? Vou alisar Parte de cima Lateral jogando pra baixo Se for bolo comestível Cuidado com a força que faz pra dentro do bolo Pra você não desmanchar o seu bolo Não amassar E já afina essa parte de baixo, ó Pra fazer o corte Eu, se eu não tivesse tentando fugir um pouco do rosa aqui na minha slime Provavelmente esse bolo estaria coberto de branco Pra mim fazer as bolinhas rosas Mas eu tô evitando rosa em minha vida A Dinê tá perguntando se é quinze por dez ou quinze por quinze Por dez, é de ver Ó, vou pegar um saquinho aqui Colocar a minha sobra pra não ressecar E vou com uma estaquinha, ó Tirar o restinho que sobrou Mas viu o tanto de pasta que sobra, ó? Cadê a balança? Vou pegar, peraí Ó, vou tirar aqui, ó Bem rentezinho Ó A imperfeição que ficou, ó Põe na bandeja aqui Pra me só mostrar como vocês tiram Tá dando pra ver ela? Deu Ó Ficou qualquer imperfeição, ó Joga pra baixo Ela some E você vem E corta Tá? Então não se preocupa se ficar nenhuma imperfeição Porque ela é super facinho de tirar Aquela colinha que eu sempre faço Vou fazer Umedecer ela com água E colar o meu bolo Então na torneira eu venho, ó Molho um pouquinho Faço uma colinha E umedeço o meu bolo Umedece a cola É, umedeço a cola, desculpa E colo o bolo Vou pegar uma balança pra gente pesar essa sobra Só pra tirar um pouquinho mais a dúvida de vocês De mais ou menos quanto a gente usou aqui, tá? Fiz a cobertura do meu bolo Deixa eu pesar Filma aqui na balança Sobrou 300 gramas de pasta Eu usei 200 gramas Pra um bolo de 15 centímetros Por 10 de altura, tá? A gente usa muito pouco mesmo 200 gramas Deixar a balança pra cá Viu que pouquinho de pasta que a gente usou 200 gramas num bolo desse? Ó, então pra quem entrou agora Eu vou mostrar os balões que a gente vai fazer Esses balões são feitos com gelatina Comestível, incolor e sem sabor dark color Peraí, peraí Focou Agora focou Viu? Então ó, todos esses a gente fez com a gelatina incolor e sem sabor Então a gente consegue colocar variações de cores Fazer transparente Esse transparente aqui ó Eu fiz só na cor que vem a gelatina E dentro eu coloquei como se fosse uma arvorezinha de natal Tá vendo? Que é só pra vocês terem opções de ideia Não é bem o que eu vim trazer pra vocês hoje Só coloquei aqui como opção de ideia, tá? Aí eu tenho alguns ó Perolados de cores variadas Ó, o azulzinho mais clarinho, perolado E tenho eles nas cores Só tingidas com corante e branco, tá vendo? Tem alguns outros maiores aqui ó Então, tamanho também é vocês que vão mandar Deixa eu tirar esses daqui pra mim ter espaço E agora a gente vai focar nessa parte da gelatina Pra me explicar um pouco pra vocês No que vocês ficarem com dúvida Então ó, primeira coisa Deixa eu pôr pra cá pra ter espaço Olha esse vermelho que lindo Marsala Então ó, composição de um bolo Você quer colocar vários balões sem ser a pin-up Pode colocar vários balões coloridos Formando o seu bolo Maiores, menores Vai focando aqui Maiores, menores E vai compondo o seu bolo Eu não sei se vocês já viram Que coloca às vezes um bonequinho Um ursinho segurando os balõezinhos E as tirinhas subindo E todos os balões em cima Pode ser utilizado esse tipo de balão também, tá? Tem um balão aqui até Ó Então a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês Como a gente vai preparar a gelatina Pra fazer os balões Então gelatina em color da Ercolo Eu tô com uma colherzinha de medida Ela vai ser a melhor pra vocês terem a medida Do que uma colher de sopa comum Então eu vou colocar aqui, ó Uma colherzinha Eu quero fazer duas receitas Então eu vou pôr duas Não se preocupa com o tamanho da minha colher, tá? A minha é de meia colher de sopa Se a sua for uma Até mostra aí que dá pra ver, ó Não, mas não precisa se preocupar Porque vai ser sempre uma por duas Então independente do tamanho da colher Que você estiver usando Vai ser sempre uma da gelatina Pra duas de água Então o tamanho da colher vai ser indiferente aqui Ó, vou colocar aqui um pouquinho de água Num copinho E vou colocar Eu coloquei duas colheres Então eu preciso de quatro agora, ó Quatro colherzinhas Vou misturar pra ela hidratar A Ana Lúcia tá perguntando Se esses balões têm tempo de durabilidade Depende um pouco da umidade da sua casa Aqui em casa é extremamente seco Como eu sempre falo pra vocês Então ele dura muito Você consegue guardar um mês Então vai depender muito da região da sua casa É questão de você fazer um teste Fazer alguns e deixar ele guardadinho Fechadinho dentro de caixinhas E ver a durabilidade da região da onde você mora, tá? Ó Ela vai ficar assim firme, ó Agora você me pergunta Posso fazer com mais quantidade de água Pra ela ficar mais ralinha? Não A quantidade tem que ser essa, tá? Porque ela precisa ser extremamente firme Pra quando a gente fizer as bolinhas Ela tem que ficar firme e durinha assim, ó Ó Peraí Eu aperto, ó Ela faz até barulho, ó Se eu coloco mais água Eu já não tenho essa mesma estrutura Eu deixei alguns aqui, ó Que eu fiz com menos água Pra me mostrar pra vocês o que acontece, ó Gelatina com menos água Esse daqui até que tá firme Deixa eu ver se Esse amarelo tá menos Não vou querer mostrar errado Ele vai sair certo Ó, vou furar o meu balão Enquanto isso a minha gelatina tá ali hidratando Pra gente levar ao micro-ondas, tá? Ó O balão solta Mas a gelatina Ela murcha junto, ó Então se a gente quer a gelatina Extremamente firme Eu não posso fazer com menos água Mas eu confesso pra vocês Que dependendo do que eu vou fazer Eu gosto de fazer com menos água Por quê? Porque ele fica mais transparente Então se eu quero uma cúpula bem transparente Eu posso fazer com menos água Mesmo eu sabendo que ele vai murchar aqui E eu venho depois ajeitando com o dedo, ó Mas você já tem que saber Que aqui você vai ter um balão mais sensível Que ele não é tão resistente quanto o outro, ó Você consegue voltar ele Mas ele fica mais sensível, tá vendo? E aí eu posso vir, ó Ele tá bem transparente Você pegou a gordura que você derrubou, não, né? Não Peraí, gente Só um minutinho Ó, ele tá bem transparente Mas se eu vir com gordura vegetal E passar na parte de dentro Ele ainda fica mais translúcido, tá? Ó, bem pouquinha quantidade É só pra tirar aquele opacozinho que tá dentro E ele fica bem translúcido, ó Vocês vão perceber de pertinho Quando você estiver passando a mão Que realmente ele vai ficar bem mais transparente Mas aqui, ó Eu tenho uma bolinha extremamente frágil, ó Qualquer coisinha que eu aperto, ó Ela amassa, tá vendo? Mas se for uma coisa que eu quero muito transparente Compensa fazer assim Porque é o jeito que fica mais transparente Então se vocês quiserem ter uma bolinha mais frágil Mas com mais transparência Aí ao invés de você colocar Uma colher de gelatina pra duas de água Uma colher de gelatina pra três de água Mas já sabendo que você vai ter Mais trabalho pra tirar o balão de dentro Mais cuidado na hora de tirar E mais sensibilidade nessa bolinha, ó Qualquer coisinha ela vai amassar, tá? Agora a receita certinha vai ser essa que eu mostrei pra vocês Que é duas por uma Que aí você tem uma bolinha bem firme, ó Ela é extremamente dura, ó Então vocês que decidem, tá? Então aqui, ó Hidratei a gelatina Vou levar ela no micro-ondas Vou colocar de cinco em cinco minutinhos Cinco em cinco minutos? É, cinco em cinco segundos Tiro Dou uma mexidinha Pode derreter também em banho-maria Mais cinco A quantidade de gelatina que a gente usou E a proporção É... Ficou alguma dúvida, tia? Alguém fez alguma pergunta? Não Só a Ana Lúcia disse que fochou A Bel falou que top A Grace amou a dica E mais cinco Então no total eu tô colocando 15 segundos Vai ser o suficiente, tá? Precisa de muita? Vai dobrando a receita Ó Minha já tá bem diluidinha Agora aqui, ó Eu derreti Primeiro a minha gelatina Porque eu quero que ela dê uma esfriada Se eu venho com o meu balão E coloco na minha gelatina quente Vocês vão ver o que vai acontecer Eu vou depois esquentar uma Pra me mostrar o jeito que vocês não devem fazer Eu já deixei os meus balões cheios É aquele balão 00, ó Bem pequenininho A minha eu já deixei cheio Porque olha o tamanho da minha bombinha Falei eu já vou encher Porque a minha é a bombinha de colchão É com ela que eu encho Ó Vou colocar Pode ser na ponta de um palito de churrasco Ou pode ser também Aquele suporte próprio pra balão, tá? Porque aí você não vai precisar passar o durex Como o meu é um palito de churrasco Eu vou precisar passar o durex O que é o durex menor O menor Fiz daqui e eu perdi a ponta Dá aqui pra me achar Aqui, ó Ó, então eu vou colocar o meu balão Bem aqui na pontinha E vou passar um durex Pode ser fita crepe Ó Ó Põe o durex no branco Rapaz O povo só quer judiar de mim Ó Aqui, ó Eu falo que ele não fica tão translúcido Quando a gente faz essa quantidade de receita Porque até Na embalagem, ó Ou na embalagem Até quando a gente termina de derreter Vocês percebem que ele não fica tão transparente Quando a gente coloca 3x1 Ele já fica bem transparente Então quem já tentou fazer De uma forma que quisesse o balão bem translúcido E ele não ficou assim, ó É por causa da quantidade da gelatina, tá? Só que aí ele bem translúcido Ele dá um pouquinho mais de trabalho E fica mais frágil Então aqui, ó Derreti Apoiei o meu balão Vou vir, ó Com nada de gordura, ó Se vocês olharem o meu dedo Nem tem gordura Eu não posso colocar excesso aqui Porque senão a gelatina não gruda E se eu não passo gordura Eu vou ter mais dificuldade Na hora de tirar o meu balão daqui, ó É um nada Mas tem que pôr, tá? E aí, ó Nessa hora A gelatina tem que estar um pouquinho mais fria Porque se eu colocar A gordura que tá aqui Em contato com a minha gelatina morna Ela não segura no balão Ela vai ficar como se estivesse deslizando Eu vou esperar esfriar um pouquinho pra passar E depois eu vou passar um quente Pra me mostrar pra vocês O que eu tô falando, tá? E outra coisa também Procura, ó Normalmente é muito difícil Você achar só balão branco Geralmente vem o saquinho colorido Se você achar branco Melhor ainda Caso você não ache Se for para bolo comestível Procura sempre usar só o branco Porque os coloridos Ele solta pigmento do balão Altera a cor do seu balão Então se você quiser bem transparente Não usa os coloridos E se for para um bolo comestível Não usa os coloridos Porque os colores vão soltar tinta Vai ter tinta que não são comestíveis No seu balão E se você quer translúcido Não vai ficar Então eu só tô usando uns coloridos Esses daqui eu usei Porque o bolo que eu tô usando é fake E essas cores que eu fiz aqui São coloridas Não é branca Então não vai alterar a cor, tá? Ó Esperei esfriar um pouquinho Vou passar o balão aqui dentro Girando ele, ó A Elisete tá perguntando Que gordura que é essa? Gordura vegetal A mesma que eu passo Pra cobrir os isopores Ó Hidrogenada, tá? Ela fica na parte da geladeira No mercado Tem da marca mesa Vigor E o Thiago Gonçalves Tá perguntando Que hora que ele pode adicionar O corante Vou mostrar agora, tá? Ó Vai dando batidinhas Pra escorrer todo o corante Toda a gelatina Ai meu Deus Começou a confusão Hoje a tarde tá ligada No 220 Por que? Não para de falar? Corre pra lá Ó Fica sempre uma gotinha no final Tá vendo? Quando ela terminar de escorrer Ela vai virar uma gotinha Você vem e Tira ela Porque senão ela fica pendurada Ela fica feia, ó Tenta deixar ela o mínimo possível Abaixa mais um pouquinho Vou colocar pra secar Penduradinha assim, ó Num isopor E aqui, ó Se eu quiser adicionar corante agora Vamos lá Vou colocar corante rosa Já que o bolo não é rosa Ó Uma gotinha do corante em gel Esse meu é da linha Choque Dark Color Misturo Pra dar tonalidade Ó Aqui eu já posso banhar mais uma Se eu quiser dessa cor Cadê meus balão cheio? Mesma coisa, ó O processo é o mesmo Vou colocar aqui na que eu já estourei Já perdi de novo a fita Ó Vou passar a fita já nessas duas Porque eu vou cobrir as duas E já fica Corta um pedacinho de chocolate aqui, ó Não, eu só vou fazer essas duas Vou fazer essa com corante Só corante Depois eu vou colocar É... O perolado, tá? Se eu quiser fazer Vamos pôr só rosa E perolar depois Pode Mas não fica tão bonito Quanto a gente misturando na hora, ó Eu fiz pra mostrar a diferença pra vocês Essa eu misturei na hora Que eu estou fazendo a gelatina E essa eu pintei depois de pronto Olha a tonalidade diferente Como a outra fica bem mais viva Mais escura você? A mais escura Eu tonalizei na gelatina Antes de fazer o balão Batom ia falar Batom ia falar E a mais clara você fez depois E a mais clara eu... Mas meu Deus Tô falando A mais escura Eu misturei o corante na gelatina E fiz E a mais clara eu pintei depois de dura E o Thiago tá perguntando Se tem que ser sempre corante em gel É melhor Porque você colocando só um pinguinho Ele vai aderir e já fica bem escuro Mas pode ser o líquido também Caso você não tenha Não tenha Não consigo não Perdi a ponta dos dois Ah, achei a ponta desse Tira uns dois pedaços já Eu só vou usar esse agora Ó Vou passar aqui também no outro Pronto Vou deixar os dois aqui já Ó Tá muito pastoso assim Ó Não tenta passar mais A bexiga aqui dentro Ela não vai pegar Ela vai ficar É muito grossa E você não vai conseguir espalhar Então não tenta passar Quando tá tão grossa assim Mínima quantidade Ah, essa daqui eu vou passar com muito Porque eu quero mostrar O que não é pra vocês fazer Bastante gordura E vou colocar aqui Vou derreter de volta A minha gelatina Cinco segundos Agora tá dizendo que você não dormiu direito hoje E pior que eu dormi Ainda não tá tão líquido Eu vou levar mais que cinco dias É que às vezes eu acordo meio atrapalhada assim mesmo Igual no dia do rinoceronte e hipopótamo Que eu tava dando a aula do hipopótamo E se esbê que era o rinoceronte Ó, agora sim, ó Ela tem que ficar bem líquida, tá? Pra passar Vou aproveitar aqui pra fazer dois erros ao mesmo tempo Vou usar ela sem esfriar E com um balão com mais gordura Gente, é incrível que agora eu quero mostrar o erro e deu certo Ah, não deu não, ó Ó, você abrindo, ó Então esse balão não deu certo porque tem muita gordura Muita gordura e não esperou a gelatina esfriar direito Deu pra mostrar que não pegou? Deu, dá pra ver que tal A gelatina se separou Uhum Aí eu pensei que ela ia mentir agora Tipo aquelas crianças que a gente fala, né? Olha, minha sobrinha faz você o que? Faz pra ela ver Aí não ia fazer, né? Mas deu pra ver, né? Não tô mentindo Que a gelatina não pega Mas mesmo assim eu vou colocar pra secar Ó, a parte que pegou vocês entenderam Que É só colocar o corante e já fica rosa, tá? Agora eu vou colocar um perolado aqui É, a Lúcia tá perguntando A Ana Lúcia tá perguntando exatamente isso Pra ficar no tom do perolado Tem que passar o pó depois de secar, certo? Não, aqui dentro Ah, o perolado correto é já aí dentro Isso O perolado correto que foi o que ficou mais vivo Eu vou colocar agora E o perolado que eu esperei secar o balão pra perolar Ele não pega direito, ó Ele fica bem clarinho Então se eu quero bem vivo É agora que eu coloco Ó, o meu é o bronzo Que eu vou colocar Vou colocar dentro do rosa mesmo, tá? Só um pouquinho, ó Peraí, aí Misturo E a Ana Oliver tá perguntando Se ela pode armazenar Os balões pronto, pode A durabilidade foi igual eu falei no começo Vai depender um pouco da sua casa Se sua casa for uma casa seca Ele vai durar bastante Eu já fiz balão pra ficar um mês com ele Mas se a sua casa for úmida A tendência dele é começar a querer melar, tá? Ó Como ele fica bem perolado Vou levar ele cinco segundos ao microondas Toda vez que eu fizer e eu sentir que ele tá mais grudento Ele tem que voltar pro microondas Sempre cinco segundinhos pra não aquecer demais Se você tiver fazendo sem microondas no banho-maria Já deixa a panela quente ali E você só vai levando pra lá pra dar mais uma mornadinha Deixa eu esfriar um pouquinho Antes de aplicar Alguma dúvida enquanto aqui esfria? Que eu não tenha respondido, Tio? Acho que não Gente, se o Thiago não falou, pergunta aí de novo Um nada de gordura Vocês nem conseguem ver no meu dedo E eu passo aqui, ó Uh, meu Deus O balão furou Ó, agora eu vou ter que usar a minha pombinha pequenininha Vou fazer amarelo mesmo Porque aqui não é comestível, tá? Só porque eu não queria mostrar a minha pombinha pequenininha pra vocês Quer que eu tenha que encher aqui? Não, não Melhor eu tentar encher aqui, Rafael Tudo isso? Ó É bom que eu também mostro eu amarrando Se vocês não quiserem uma bexiga tão grande Vocês vão precisar, ó Murchar um pouco E ficar girando, ó Porque você tem que tirar o excesso dessa bundinha aqui, tá? Ela tem que ficar sem ela E amarra bem rentezinho Ficar esticando pra trás o balão Senão ele fica com um bicudinho, né? Isso, senão ele fica com esse biquinho aí e vai ficar feio na hora de montar Falei que eu não ia precisar andar Aqui, ó O pequenininho tá com a ponta Esses balões, eles são super frágil mesmo Acho que de 100 balões que vem a gente perde 30 Eu não sei se é a marca também, né? Então, um nada de gordura Deixa eu ver se aqui não firmou de novo Ou se tá bem líquido E vou passar o balão dentro Olha que perolado lindo Que ele já ficou Passou em tudo aí na frente Vai batendo É que aqui eu tô fazendo também um por um, né? Mas como vocês forem fazer Enche todos os balões Amarra todos no palito primeiro Passa gordura em todos primeiro E depois você vem só banhando, né? Pra não ter esse negócio de ficar parando Banha um, amarra um, amarra o outro Faz de um jeito mais fácil, né? Tiro a barriguinha, a bolinha que fica embaixo, ó E ponho pra secar Secagem 24 horas Não aconselho vocês tirarem antes das 24 horas Porque não tá totalmente seco Você vai estourar o balão de dentro E ele vai ter algum lugar meio meladinho Que vai amassar ainda, tá? Não quero usar tudo agora Ele vai secar de novo Eu consigo até tirar daqui de dentro E pôr num saquinho E não demora muito tempo pra usar, tá? Esse daqui que você já começou a usar Uma semana Você tem que eliminar ele É melhor você fazer balão E deixar guardado Ó, a Ana tá perguntando Se essa quantidade dá pra banhar bastante balão Essa receitinha que eu fiz Foi uma colher de sopa, né? Pra duas Porque a minha era meia colher Ela dá pra banhar Em torno de Acho que uns 15, 10 balão Depende também do tamanho do seu balão, né? Porque normalmente Quando a gente vai banhar A gente faz Tamanhos bem variados De balões Então Não dá pra me dizer assim direito Quantos balões você vai banhar Porque não é o tamanho padrão Que outra coisa Que eu tinha pra mostrar? Ah Ó, agora eu vou estourar mais um Esses daqui, ó Já estão 24 horas secando Foi da mesma cor que eu fiz agora Perolado Primeiro, ó Sempre enrola Essa parte de baixo Roda, né? Pra ela soltar, ó Pode até dar uma empurradinha Assim pra dentro E depois você pode vir Com um palitinho Uma agulha E estoura o balão Que tá dentro, ó Eita, meu soplo Tá até demais Ó, vou abrir mais A boquinha dele De qualquer jeito A gente acaba abrindo Mais essa boquinha Pelo fato de limpar Por dentro Com a gordura Pra ficar mais translúcido E pra ter mais apoio Na hora de colocar Também Ó, o meu bolão Já soltou aqui dentro Tá vendo? Ele caído lá dentro Peraí Deu pra ver Ó Não tive nenhum trabalho De ficar puxando Agora se eu não colocar gordura Era pra mim ter feito Um sem gordura Pra eu mostrar pra vocês Vocês ficam aqui, ó Com palitinho Pra cima e pra baixo E não sai Ele gruda mesmo Na gelatina Ó, esse daqui também Tá seco Deixa eu tirar Mas eu acho que esse eu também Passei gordura É difícil esquecer da gordura Porque eu sei o trabalho que dá Mas esse daqui Eu fiz comendo a gelatina Tá? Então ele tá bem mais sensível Ó O comendo a gelatina O que ele faz? Ele tá bem mais sensível Mas ele fica bem mais translúcido Vou abrir a boquinha aqui Que eu consigo desamassar, tá? Ó A Gris tá perguntando Quando ela sabe Se já tá boa a temperatura De banhar o balão Ele vai ficando Mais firmezinho Não tá tão líquido E também você pode ir colocando o dedo Pra sentir a temperatura Porque ali você sente Que ele tá mais morninho Ou mais frio Ó Esse é mais É sensível, né? Então ele amassa junto E você que desamassa Passa gordura, ó Pra tirar Pra ele ficar mais translúcido Eu já vi gente fazendo Depois do balão tá pronto Do jeito que tá esse meu Colocar mais gelatina derretida aqui dentro Só jogar gelatina E vim com confeitos coloridos Cadê o meu? Perfeito que tava aqui em cima Não derrubou aí junto, não? Não Não tá aqui em cima Deu o barinho Tá Bebê Ó Depois da gelatina derretida Jogam aqui dentro E coloca confeitos coloridos Eu vou falar pra vocês Que eu não gostei Eu achei que o confeito colorido Começa a derreter E ele amolece a gelatina Então eu sou mais fã De encher aqui de confeito E usar ele viradinho assim, ó Do que grudar ele mesmo Colocar numa tampinha de pasta Um cupcake Forrar de confeito Colocar um desenho aí dentro Do que melar de gelatina E grudar os confeitos Confeito começa a derreter A gelatina vai dissolvendo junto Eu não gostei Foi um teste que eu tentei fazer Porque eu vi em algum lugar Mas eu não achei bonito não Mas olha como fica bem translúcido, ó Dá pra ver bem o confeito dentro Esse sem limpar ainda com a gordura, né? Esse aqui eu já limpei Ah, você já limpou? Já Ficou alguma dúvida Sobre os balões? Eu tentei esclarecer O máximo de coisas erradas Possíveis e certas Pra vocês não ter dúvida Na hora de montar o de vocês Porque sempre vai ficar Algum tipo de dúvida, né? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Eu deixei passar alguma coisa Que vocês querem que eu fale? Deu pra entender bem? Se o pessoal fizer a pergunta Aí você me fala, tá, Tia? A Laninha queria perguntar Alguma coisa de outra aula Não sei se ela vai perguntar agora Laninha, me manda nos comentários Eu te mando depois Tá bom? Só pra gente não perder o foco aqui Mas eu te respondo assim Pode mandar aí Que depois eu respondo nos comentários Pra você, tá? Ó, então vamos passar Pra pinap, né? A bonequinha de papel de arroz Eu peguei Eu peguei Aqui como eu já fiz a minha Eu vou mostrar pra vocês Só como eu coloquei ela na pasta americana Nenhum outro papel de arroz pequenininho Que eu tenho aqui, tá? Ó O Olave, enorme E a Frozen Ó, a Ana Então primeiro, ó Cortei em volta A Tânia falou que na hora de tirar do palito Não dá pra ver direito Como assim? Acho que na hora que você tira ali do palito Na hora de cortar a bexiga A minha mão ficou na frente? É Ó Tenho mais uma cheia aqui, ó Primeiro solta aqui em cima Fura O balão de dentro Deixa eu já cortar aqui em volta Ó, a Malinha falou que chama depois Tá bom Ó Ele tá começando a soltar lá dentro sozinho, ó Peraí Tá vendo? O balão se soltando sozinho Eu só tirei do palito Ó Posso ajudar com o palitinho Se ele ficar grudado E ele tá aqui dentro, ó Mas isso porque eu passei gordura Se eu não passo Eu vou ficar aqui puxando o balão Uma hora ele vai sair Com cuidado ele vai sair Mas ele te dá bastante trabalho Sem a gordura Ó Eu sempre faço a boquinha Porque vai ser o apoio que eu vou ter, ó Só estourei o balão Tiro daqui do palito Cortando E ele cai sozinho lá dentro, ó Deu pra ver agora? Ó Papel de arroz Tô cortando em volta dele Ó, a Malinha tá perguntando se pode deixar esse balão em contato com o chantilly Ó, até pode Mas é a mesma situação da pasta americana A pasta americana em contato com o chantilly Pasta americana é açúcar Ela aguenta pouco tempo Porque ela vai começar a derreter Mesma coisa gelatina Ela vai aguentar por pouco tempo Porque senão vai começar a derreter Mas não é assim Tão pouquinho tempo também Ela vai aguentar tipo umas 3, 4 horas E ela também não vai se desmanchar a bolha daqui de cima, ó Ela vai começar a ficar molinho aqui embaixo, ó E aí a bolinha vai começando cedendo Mas ela não vai desmanchar na sua festa Se você colocar daqui meia hora que você olhar Ela vai estar derretida Se você quiser fazer assim, ó Tipo esse daqui que eu fiz Mostra esse de novo Esse daqui em cima de um chantilly Consegue Ele vai começar a derreter aqui por baixo, ó E uma hora ele vai ceder Mas ele vai aguentar tipo umas 3, 4 horas Dá pra pôr Então se for encomenda Entrega separado pra sua cliente Fala pra ela quando a festa tiver pra começar Ela coloque por cima pra não derreter Ó Então eu cortei em volta Do papel de arroz Abri Uma pasta branca Papel de arroz comum Gleice Esses que a gente encontra em loja de festa, tá? É que esses daqui tem tamanho específico Porque tem uma moça que mora aqui perto Não muito, né? Mas é perto Que eu só mando ela imprimir as imagens que eu quero E ela imprime num papel de foto normal Papel de arroz normal Que eu tô confundindo com a outra que faz as fotos também Ó Pasta americana arcolo branca Tiro um pedacinho Ativo a goma dela Abro Eu vou mostrar pra vocês Como vocês vão colar o balão na boca da pinap, tá? Porque os balões que a gente tá fazendo É justamente pra isso, ó Pra mostrar como ela tivesse Fazendo balão de chiclete, né? Ó Abri uma pasta americana branca Soft brilho Tem que ser o soft brilho Não dá pra ser água Não dá pra ser colinha de CMC Tem que ser o soft brilho Porque ele é próprio pra papel de arroz A Laninha acho que ela não entendeu Mas a pinap é de papel arroz também Que ela tá perguntando Que ela queria o molde da menina É papel de arroz Você tem que pedir Se você não achar pronto na loja Pra alguém Imprimir pra você Que aí você também imprime do tamanho que você quer Dependendo do seu bolo Passei o soft brilho Pra papel de arroz Dark color Na pasta americana E vou colar O meu papel de arroz em cima Não passa soft brilho em cima Só por baixo, tá? E aqui eu também consigo utilizar Essas imagens pra pirulito Cupcake Maçã Que são menorzinhas, né? E venho, ó Com uma estequinha Cortando em volta Um estiletezinho Uma esteca Em volta do papel de arroz Eu tô cortando Ó, vou tirar aqui dentro da mão Posso vir, ó Ajeitando com uma estequinha Pra pegar bem o formato Do papel de baixo Ou da pasta de baixo Ó, a pasta Ela vai pegando bem o formato Quando eu ajeito com a estequinha Então o legal de fazer isso É porque ele fica até Parecendo 2D, ó Ele fica mais saltadinho Tá vendo? Então se eu quiser fazer Um aplique aqui no meu bolo Ó, ele vai ficar mais saltadinho assim Então por isso que é legal A gente fazer isso Mas o porquê também Da gente colocar uma pasta branca embaixo Porque aqui eu tenho um bolo preto Se eu coloco meu papel de arroz Direto no bolo preto A imagem dele vai ficar Meia desfocada Porque ele precisa de um fundo branco Pra ficar com a imagem mais destacada Sem contar que também Eu vou passar do bolo, ó Ele vai ficar mais alto E se fosse só o papel Eu ia ficar muito sensível Qualquer batidinha aqui Eu quebraria o meu papel, tá? Então por isso que a gente coloca Numa outra pasta Antes de aplicar no bolo Então aqui, ó Já fiz o mesmo processo Que eu fiz com a Frozen Foi o que eu fiz com a Pinap Vou colar no bolo Aí sim eu posso vir com colinha de CMC Ou até com o próprio softbril Que eu já tava usando A colinha de CMC É essa daqui, né? Que a gente dilui com água E vira um gelzinho Uma colherzinha de café Pra 50ml de água Espera hidratar sozinho Que ele vira esse gel Então aqui eu já posso Vim com colinha de CMC Porque eu não tô mais Trabalhando em cima do papel Tô trabalhando em cima de pasta Então eu já consigo colocar Ó Vou aplicar ela aqui no meu bolo Certo? E a gente vai fazer cabelos nela Pra ficar mais saltadinho Mais bonitinho Mostrando aqui em cima, ó Então eu tenho aqui Eu vou seguir o mesmo desenho de baixo, tá? Eu tenho a pasta Marsala E a rosa Então a primeira coisa que eu vou fazer É essas faixas rosas que ela tem Com a pasta Americana da Rosa Eu ativo a goma dela Qualquer pasta que eu vou usar Eu tenho que ativar a goma dela Vou tirar um pedacinho Bolinha Uma cobrinha Passo a colinha de CMC Bem pouquinha quantidade Porque a gente tá trabalhando em cima do papel de arroz Ou melhor o soft brilho Que não tem o risco de derreter, tá? Vou passar aqui, ó Nas duas lateralzinhas E vou colocar, ó Um pedacinho da pasta rosa Vou cortar o excesso Vocês vão moldando, tá? Em cima desse cabelinho, ó Aperta Tralei pegando o formatinho Eu tô fazendo a primeira faixa, tá? Mesma coisa do outro lado Aperta Vou fazer O cabelo primeiro E depois eu coloco o laço por cima, tá? Então, ó Com o marsala Ativa a goma dele Bolinha Um cilindro mais grossinho Posso dar uma envergadinha, ó Pra já formar aquele formatinho que eu quero E pressionar, ó Que aqui ele vai ficar mais redondo E aqui ele fica mais retinho Passo também Soft brilho aqui, ó Na franja Ainda ficou grande Vou diminuir aqui Ó Vou posicionar Até pegar todo o desenho que tá embaixo, ó Por isso que eu tô apertando mais Pra ele se espalhar A Rosa tá perguntando se não pode fazer o cabelo e etc Antes de colar no bolo Pode também Que aí fica até mais fácil na hora de levar, né? Pro bolo Não vai precisar fazer esse processo na hora Ó Até porque se você quiser adiantar E deixar a bonequinha pronta Pra depois só aplicar no bolo Você pode fazer ela dias antes Então ela pode estar toda preparada Com cabelo, franjinha Tudo e guardadinha Bem fechadinha dentro de caixinhas de papelão Dentro de saquinho de celofone Pra não ressecar E no dia você só aplica no bolo, tá? Ó Coloquei a franja Eu venho só fazendo risquinhos pra marcar, ó Deixa eu virar pra mim Pra não fazer tudo errado Já comecei a fazer a franjinha dela meio de lado Ó Tô só dando batidinhas pra marcar essa franja Só risquinhos Fiz a franja Agora eu vou fazer Os enroladinhos do cabelo Bolinha Cilindro mais compridinho E enrola um caracol, ó Como se fosse Cachinhos, né? Bolinha Cilindro E enrola os caracóis Quantos caracóis tem? Acho que na cabeça tem Dois e meio E nas laterais, né? Então tenta fazer também Seguindo mais ou menos O tamanho que você precisa Ó Os da lateral tem que ser bem pequenininho Então faz Miudinhos também, ó Mostra aqui na Na bancada, ó Os maiorzinho E os miudinho E os miudinho Esses menorzinhos Eu vou colocar na lateral Os maiorzinhos Eu coloco na parte de cima Fiz todos os caracóis Passo a cola Na parte de cima Na lateral E vamos preencher E vamos preencher esses espaços, ó Um caracolzinho aqui Um aqui Pode passar até, ó Não tem importância nenhuma Se ele passar do seu papel Pra você conseguir montar Um desenho legal Pode passar Ó Um nessa lateral Um menorzinho aqui do lado Aqui do lado Acho que fica legal Colocar mais um Pequenininho, ó E vou colocar mais um Lá na parte de cima E a gente faz o espaço Que sobrou no meio E a gente coloca o laço E aqui em cima, ó Vou colocar um pequenininho também Deixa eu virar pra mim E agora só faltou o laço no meio, ó Então o laço Com a pasta rosa Eu vou fazer Bolinha Uma coxinha Deixa eu só ver se o tamanho da minha coxinha Não tá muito exagerada Acho que tá Menorzinha Eu tô fazendo Coxinha E pressiono Mesma coisa do outro lado Bolinha e coxinha Pressiono E no meio Só Um tic tac, ó Então aqui eu posso marcar, ó Como se fosse dobrinhas do laço Nessa partinha de baixo Tá vendo? Pra não ficar muito retinho Passa a cola aqui dentro Vou encaixar Um laço Um lado Ó Aqui não se uniu bem Não se encontrou bem Então eu vou dar uma puxadinha pra cima Pra faixa encontrar Rogério disse que chegou agora Te deu boa tarde Oi Rogério Boa tarde Tudo bem? Vê depois o início Que a gente fez Os balões comestíveis Que é o que eu vou aplicar Aqui na boquinha da pinap Ó Vou fazer a mesma coisa Na parte de baixo Aqui, ó Unir A Rosa tá perguntando Se tem que deixar meio Secar meio curvada A pinap Pra colocar lá no bolo Na hora de guardar Na secagem Do jeito que eu fiz agora Não tem tanta necessidade Porque eu usei rápido Eu fiz quase agora Deixei secar só um pouquinho Pra ter essa parte de cima Mais firme Então não tinha tanta necessidade Mas se você for guardar Por mais tempo É legal pegar um isopor Dividir ele no meio Porque aí você consegue Deixar ele apoiado assim E coloca a sua pinap aqui, ó Pra secar aqui Porque aí você coloca E pode deixar até um mês Se você quiser Porque quando você cheirar Ele já vai tá na posição do isopor Pra você encaixar lá, tá? Mas se você guarda Extremamente fechado Dentro do caixinho de papelão E saquinhos de celofone Ele não vai chegar a ressecar A pasta vai permanecer macia Então você ainda consegue Dar a volta A não ser que você esteja Em um ambiente muito quente Que mesmo bem fechadinho Ele ainda receba calor E dê uma ressecada Ai, eu guardei o miolo Desmontei Bolinha Tic-taczinho, ó Pode até fazer uma curvinha Assim, ó Pra parecer que ele é mesmo A emenda do laço, ó Marcar aqui Como se fosse Marcações de Tecido E vou posicionar Aqui nesse meinho Pra ele ficar mais saltadinho Assim, ó Viu que eu curvei A bolinha Alguma dúvida Alguma pergunta Sobre o trabalho A aplicação no papel de arroz Deu pra ver bem? Vou aproveitar aqui A minha pasta branca Pra me fazer bolinhas Pra compor O bolo preto Então eu vou ativar a goma Abrir E vou cortar bolinhas Com um cortador de bolinha Esse meu cortador É da Bluestar Ele vem um kitzinho Então eu vou cortar várias Eu vou colocar a bolinha Só na parte da frente Pra não demorar Mas pode compor O bolo inteiro, tá? Estão gostando? Deu pra pegar Alguma ideia legal Com essa aula? O pessoal tá tudo quieto O que vocês estão achando? Ó Bolinhas na parte de cima Na parte da frente Bem Retrô, né? Bolinha preto no branco Silvana disse que ficou linda Obrigada, Silvana A Rogera disse que você arrasa Que ela assiste do começo ou depois Obrigada, Rogera Ó Tô só Colando as bolinhas aqui Pra compor esse bolo Poderia passar uma fita embaixo Se quiser Colocar um laço Eu acho que não tem nem tanta necessidade Isso é tão legal assim Já Ó Tô colocando mais aqui Nessa partinha da frente A Ana Lúcia disse que faz papel fotográfico Na lateral também Com papel fotográfico? Ah, deve ter fotos, né? Do tema, mais ou menos É, o legal do papel de arroz É que ele é comestível, né? Então se você estiver trabalhando Num bolo comestível Ele vai ser mais interessante, né? E também por ele pegar Mais o formato do que você quer Porque às vezes o papel Ele não vai aderir tão redondinho Pra você colocar aqui Mas se for num bolo fake Por exemplo Não tem tanta importância Ó A parte de trás eu nem vou pôr, tá? Pra gente não Não demorar muito E aí a gente vai colar agora O balãozinho Aqui na boca da pinap, ó Então eu vou pegar o meu glacê real Tenho um pouquinho aqui, ó Num potinho Esqueci a esbalagem Pra mim você vai falar O balãozinho 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 Eu esqueci Eu acho que acabou Só tenho esse aqui aberto, ó Só pra mostrar a embalagem Então o glacê é esse aqui Da Arcolor, tá? Vou deixar ele aqui de ladinho E vou colocar água a olho Aqui eu não preciso bater Porque é só pra dissolver ele Pra gente ter uma colinha Ó, vou misturando Então não precisa bater É só pra fazer uma colinha mesmo Colocar mais um pouquinho Alguma dúvida? Enquanto eu sair Alguma pergunta? Não Só elogios Ai, que bom Adilene disse que amou A Ana ficou show A Adilene disse que ficou maravilhoso A Regina ficou show Que bom, pessoal Que vocês gostaram Ó Vou passar aqui, ó Na boquinha Eu acho que o legal Era até você colorir O seu glacê de rosa Pra ele não mostrar Esse acabamento aqui, ó Tô tirando o excesso E vou posicionar aqui Na boquinha dela Aqui também tem que esperar Secar um pouquinho Antes de você soltar Demora um pouquinho Pra secar Depois que ele secar Ele não solta mais Mas ele demora um pouquinho Pra começar a secar, tá? Não tiver com paciência De esperar secar Põe um apoio embaixo A minha já segurou Mas o legal É Antes de secar Você colocar um apoio Pra ela não ficar escorregando Deixa eu ver se segura Pelo menos Pra mim virar pra você O que foi? Rosa, você pode misturar Com a colher Ou tem que ser com o estilete Os utensílios da Tati É meio uma utilidade Pode ser com a colher Com o garfo Com a esteca Com o estilete Com o pedacinho do palito Aí você que escolhe Essa foi boa Ai, caiu, né? É melhor você virar pra você Na verdade Aqui você tem que colocar Um apoio Pra ele secar bem antes É que eu quero Virar pra vocês verem Entendeu? Porque depois que ele secar Ele não solta mais Mas ele demora um pouquinho A secar Deixa eu ver se eu consigo Tirar só pra mostrar Pra vocês Deu? Se estiver escorregando Me avisa Ó, então vocês vão ter Que deixar segurar Um palitinho Um palitinho, não Um apoiozinho embaixo Pode ser assim, ó Só pra poder Isso não vai, não Isso não cabe Mas alguma coisa Qualquer coisa Que como apoio Só pra segurar secando Não cabe um balãozinho Desse aí, não Depois que ele secar Ele não vai escorregar mais É porque ele ainda tá molinho Se você tiver com paciência Fica segurando assim, ó Até ele terminar De endurecer e segurar Tá bom? Alguma dúvida Ai, que fofo Que ficou o balão na boca dela Tô ouvindo aqui pelo vídeo Segura aí Pra o pessoal ver Montadinho Segura Deu pra ver, né? Uhum Alguma dúvida Alguma pergunta Gostaram da aula Ó, pessoal Eu quero avisar vocês Que a Arcolo Tá com vários profissionais Maravilhosos Fazendo lives Às vezes Vocês que assistem A minha todo dia Pode ser que não saibam Ou não tão vendo Mas tá mudando os horários Então dá uma prestadinha De atenção Na hora que vocês verem Entra no Face da Arcolo Que tá lá As publicações E dá uma olhadinha Nos horários Porque o meu É sempre quatro e meia Mas tem profissionais Fazendo às oito Às sete Então como tá alterando Modificando os profissionais Um dia um Um dia outro Tá alterando os horários também Então olha Acompanha Eles tão com aulas maravilhosas Amanhã vai ser Eu vou fazer Aquele picolé no palito Sabe? Que a gente recheia com bolo Vou fazer com várias decorações Diferentes Com pasta americana Então vou fazer infantil Vou fazer mais adulto Vai tá bem legal Na quinta-feira Eu não vou me lembrar De cabeça quem é Nem na sexta Mas vai ter A Fátima Braga Semana que vem Vai ter vários profissionais Legal Tem o Ramon Tem o Pedro Tem a Samira Nunes Então a semana que vem Também vai tá bem divertido E vários profissionais Diferentes Com técnicas bem divertidas Entra sempre no Face da Arcolo Pra vocês verem os horários Pra vocês não ficarem meio perdidos Por causa dessa mudança Tá bom? Alguma dúvida? Não Só os elogios Manda bastante coraçãozinho Pro meu bolo Só diz que você arrasa Que amou a aula Tá de parabéns Obrigada pessoal Os coraçãozinhos Que eu não tô vendo Ah tá assim Olha quanto coraçãozinho Eu espero que vocês tenham gostado E fiquem com Deus Muito obrigada pela presença de vocês O pessoal que assiste sempre As pessoas que entrou pela primeira vez Sejam bem-vindos Acompanhem todos os dias O Face da Arcolo Que tá sempre com novidades E muito obrigada Tenha uma boa noite pessoal Alguma pergunta? Nada? Beijos Até amanhã Tchau